E você, satanás? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma coisa que eu acho que eu já falei por aí, porém eu quis voltar com ele para as pessoas que são novas aqui no canal e também juntar um pouquinho mais dessas palavras que acabam confundindo a gente porque elas são muito parecidas ou em alguns casos elas têm a mesma pronúncia, porém os usos são completamente diferentes para você não cair na cilada, Bino. Vamos lá! É uma cilada, Bino. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e clicar em gostei se você gostar desse vídeo. Compartilha com um amigo também, que aí você ajuda a divulgar mais o canal. E também eu tenho um e-book 10 seguidores para falar inglês totalmente gratuito. Eu vou deixar ele aqui no primeiro link da descrição para você baixar. E lá já tem muitas dicas sobre como aprender inglês, se você está no caminho certo, se você não está, então baixa lá, ok? Bom, a primeira duplinha de palavras aqui são as palavras school e scull. School, scull. É muito comum quando você está aprendendo inglês você confundir essas duas palavras, porém elas têm significados completamente diferentes. School e go to the school. Então você vai para a escola. Agora, scull é crânio, ou então caveira. Então assim, é muito diferente. Então cuidado para você não trocar esse school por scull, ok? Bem diferente. School, scull. A próxima duplinha é o erro mais clássico, e eu acho que eu já falei uma outra vez sobre ele aqui no canal, que são as palavras course and curse. Course and curse. Elas são escritas de uma maneira um pouquinho diferente, está aqui na tela para vocês verem. E a pronúncia também é diferente, ok? Mas acontece que muitos alunos quando estão aprendendo inglês é super normal você confundir. Então você fala English curse em vez de English course. Mas lembra que o curso é course, com meio assim ó, co, course. O curse, ele é ou maldição, ou amaldiçoar, ou até xingar, palavrão e tal. Então assim, são significados completamente diferentes. Então não confunda curse com course. This curse will last to the end of time! Próxima dupla de palavras, ela tem a mesma pronúncia. Sim, não tem diferença nenhuma, que é die and die. Então uma significa morrer. Com a letra I. E a outra, com a letra Y, significa tingir. Então tingir o cabelo, tingir uma roupa. Porém tem a mesma pronúncia. Então cuidado para você não confundir na hora de escrever. Então você quer escrever tingir o cabelo, você coloca morrer, sabe? Você quer escrever morrer, você coloca tingir. Então a pronúncia é a mesma, porém o spelling é diferente. A maneira que você escreve é diferente, tá? Die and die. Próxima dupla, essa aí é muito clássica. Eu já confundi muito e olha que eu apanhei até acertar. Que é a diferença entre bear and beard. Bear and beard. Bear significa urso. And beard significa barba. Então o que acontece muito é você querer chamar o urso de beard. A gente tem... Sei lá, a gente sempre fala que o urso é beard. Mas não. Beard é barba. E o urso é bear. Bear. Simple as that. So you saw a bear, not a beard. Beard. Próxima dupla de palavras são as palavras lose and loose. Lose and loose. Mas qual é a diferença? Uma tem o som de S e a outra tem o som de Z. E também tem uma diferença no spelling. Lose com o som de S tem double O. Então tem duas letras O. E lose com o som de Z tem só uma letra O. Lose com o som de Z é a mais comum que é perder. Então you lose your keys, you lose something. Já loose com som de S. Claro que ninguém fala assim, luz. É só pra enfatizar aqui o S. Loose é largo. Então loose clothing. Inclusive eu estou com uma loose t-shirt. Ela é meio larguinha. Então it's not tight. It's loose. Então loose com som de S. Já o lose com som de Z é de você perder algo. Esse próximo som é um som também que confunde muito a galera. Que é o som do CH. O CH nós não falamos SH. Nós falamos TCH. Com o som de T. Tipo TIA. Esse TIA do carioca. TCH. Esse é o som do CH. O som de SH é o som de SH. Confunde por quê? Porque no português o CH tem som de SH. Por exemplo. Chave. Isso, 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 isso. Porém se fosse em inglês essa palavra seria CHAVE. Entende? Só pra vocês entenderem. Então CH tem som de CH. Ch... Então é sempre CH tem som de CH. Como por exemplo nessa palavra. Cheap. Cheap. Que é barato. Agora se colocamos um SH. H vira CHEAP. Que é ovelha. Esqueci. Eu tava vendo o bicho na minha cabeça. Mas eu não lembrei o nome. Ovelha. Então. Se você falar. Ah, that's so cheap. Você não tá falando que é muito barato. Você tá falando que é muito ovelha. Então é CHEAP. That's so cheap. Cheap é o contrário de expensive. E CHEAP é o animal. O bichinho lá tá. Não confunda. Essa dupla causa bastante confusão. Uma dupla tá pesada. Abrotando confusões tamanho família. Porque a gente sempre quer falar sobre a polícia. Então. Police officer. Police. E não é policy officer. É police officer. Policy é uma política. The company policy. Já o oficial da polícia. Police officer. Ok? Police policy. Próxima palavra. Que eu nunca acho que falei aqui no canal sobre ela. Mas que é uma coisa que causa muita confusão. Na sessão da tarde. Que é a palavra sense. Since. So. I have been studying English since I was a kid. Então sense é desde. Desde que eu era criança. Since. E aí quando o aluno bate o olho nessa palavra. Ele quer falar o quê? Science. Yes, science. Porém science acaba ficando muito parecido com science. Que é ciência. Então não é science. Não é esse som de I. É som de I. Sense. Sense. É uma coisa. Desde, desde aqui. Science. Aí sim é ciência. Ok? Essa próxima dupla que também causa bastante confusão. Na ficção da cabine. Que são as palavras duty and dirty. Duty and dirty. Duty tem a letra U. Ok? Duty quer dizer o trabalho. Sabe? Tipo seus afazeres. Your duties. Já dirty quer dizer sujo. Porém eu vejo muita gente lendo a palavra duty como se fosse dirty. Entende? Então você acaba confundindo a pronúncia. Que causa uma mudança de significado. Então essa é a mais, é o erro mais perigoso na pronúncia. Quando você muda o significado da palavra. Então duty. Ok? Tem inclusive um jogo que é call of duty. Muita gente chama de call of dirty. Mas não. Dirty é sujeira. Sujo. Então I'm dirty. Então eu tô sujo. Então duty and dirty. Ok? E a última clássica. Eu já falei aqui várias vezes. Mas é sempre importante falar novamente. Que é a diferença entre desert e desert. Desert. Deserto. Dessert. Sobremesa. E eu sei que toda vez que o aluno bate o olho e fica meio dos. Desert, desert. Desert, desert. Então desert é que tem um S só. Dessert é que tem dois S's. Ok? Mas os dois tem som de Z. Desert and desert. Só muda também o stress. Desert and desert. Desert, desert. Então é isso. Essa é a dica de hoje. Deixa aqui nos comentários qual duplinha de palavras que você sempre confundir. E agora você não vai confundir mais. E deixa aqui também se você sabe de alguma outra dupla. Que causa bastante confusão na nossa cabeça. Que eu posso até trazer talvez uma parte 2 sobre esse vídeo. Tá bom? Então é isso. Não esquece de clicar em gostei se você gostou desse vídeo. Se inscrever nesse canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Não próximo vídeo. Hoje minha dicção tá ótima. No próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.